Angola conta ainda os votos, mas o MPLA afirma que a vitória é inevitável. Os resultados das eleições gerais que decorreram na quarta-feira estão a ser apurados, tendo ainda de passar por duas fases antes de serem anunciados. A primeira provincial e a segunda depois em Luanda. Mais de 9 milhões de angolanos votaram para eleger o Parlamento do país. O líder do partido mais votado irá suceder a José Eduardo dos Santos. João Lourenço é apontado como o mais provável vencedor. Poucas horas após o escrutínio, o secretário do Boro Político do Movimento Popular de Libertação de Angola para as questões políticas e eleitorais, João Martins, afirmou que a vitória do partido no poder desde 1975 é inequívoca e praticamente inevitável. Apesar de a Comissão Nacional de Eleições ter afirmado que o escrutínio decorreu com normalidade, a UNITA de Isaías Samacuva, o maior partido da oposição, denunciou a detenção pela polícia de várias pessoas na província do Uambo na quarta-feira. O líder da Casa CE, Abel Chivukovuco, convocou o seu Conselho Presidencial para analisar cenários prováveis pós-eleitorais. Durante a campanha, o político não descartou uma possível coligação governamental com o partido de Samacuva. Até obterem os resultados finais, os angolanos aguardam para saber qual será o próximo residente do Palácio Presidencial em Luanda.